Fala galera, aqui Ken, falam vagabos manos com mais um vídeo de Fortnite E gurizada, nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês, passo a passo, detalhe por detalhe Como que você consegue as recompensas grátis aqui do Naruto, no novo evento aqui do Denindo Bom, além de só, primeiramente você vai ter que entrar nesse site aqui, que eu vou deixar na descrição do vídeo o link, caso você não consiga achar Se você não quiser entrar pelo link, é só você clicar lá no Google e digitar lá Denindo Fortnite que você encontra o site Bom, entrando né, você não vai ver essa tela aqui de primeira, você vai ter que logar na sua conta, tá? Então vai ter um botão amarelo né, pra você fazer login, é só você fazer login com sua conta principal né, logicamente Aí beleza, depois você vai cair nessa página aqui Aí aqui manos, tem alguns detalhes importantes Pra você pegar a recompensa final, a melhor recompensa que é a Zadelta Você vai ter que fazer todos os quatro caminhos, né, o caminho de cada personagem Como assim caminho? Bom, olhem só, aqui o primeiro caminho é o do Itachi Que é o seguinte, mano, cada caminho, você pode ver aqui embaixo Tem nove distintivos, né, pra você pegar no total Pegando um distintivo, né, você consegue o emoji, né, do personagem A gente pode ver aqui, né, que vai ter o emoji do Itachi, né, do Gara Da Rinata e também do Orochimaru, logicamente Na metade do caminho você ganha experiência E chegando então em nove distintivos de cada caminho você consegue, né, uma parte aqui da recompensa final, tá? Então olhem só, o caminho do Itachi O desafio é o seguinte Os cinco finalistas do top 6 conseguem um distintivo Aí aqui embaixo é bom vocês prestarem atenção porque aqui fala, né, qual modo esse desafio é disponível Então olhem só, lista de partidas disponíveis Battle Royale normal, né, do modo esquadrão E construção zero do modo esquadrão Nenhum outro modo a mais você consegue fazer essa missão aqui do Itachi, tá? Ou seja, somente modo esquadrão Isso aqui é um detalhe importante, né, cada caminho tem modos diferentes E bom, manos, pra ser sincero Esse desafio aqui em específico do Itachi eu não entendi muito bem, tá ligado? Porque aqui fala, os cinco finalistas do top 6 Aí eu não entendi se é tipo assim É só você chegar no top 6 no modo esquadrão que você já consegue o distintivo O que seria muito fácil até, tá ligado? Porque, crendo ou não, né, modo esquadrão tem ali quatro jogadores Top 6 seria tipo 24, tá ligado? Seria uma boa parte do lobby Então acho que não é isso Eu acho que é o seguinte, mano Quando você chega no top 6 Então vai sobrar, né, tipo, seis times, logicamente E você, por exemplo, o único vivo do seu esquadrão até o final Só você vai conseguir se você chegar no top 5, tá ligado? Um distintivo Agora, se o seu esquadrão inteiro, né, chegar até o final e vencer a partida Aí todo mundo consegue um distintivo, tá ligado? Eu acho que é assim que funciona Tipo, você não tem que só chegar no top 6 no seu esquadrão Você tem que ser um dos cinco finalistas finais aí da partida, né Ficar vivo no caso Então acho que é isso, tá? Não entendi muito bem essa missão aqui do Itachi Mas eu expliquei, né, como que eu pelo menos entendi Bom, aqui no caminho do Gaara, né, como eu já falei Primeiro distintivo, né, você consegue ali o emoji Na metade do caminho XP E nove distintivos você consegue a outra parte Pra cada distintivo, né, você precisa sobreviver a 24 círculos da tempestade E aqui fala, né, que o modo disponível é construção zero Solo, duplas e trios Ou seja, só nesse modo, tá? Então, um detalhe importante Esquadrão, por exemplo, já não conta pra essa missão aqui do Gaara Então, fazendo as contas, né, se você consegue Um distintivo sobrevindo 24 círculos Daria no total aí 216 círculos de tempestade O que é bastante coisa, né, demora um tempinho Só que um detalhe, né, que eu não esqueci Que eu esqueci de falar É que aqui embaixo eu mostro o tempo restante aí do evento Ou seja, né, tem duração aí de 16, 17 dias basicamente Que é bastante tempo Então não fique assustado, né, com esses números aqui Os desafios não são difíceis, mas são demorados de fazer, tá ligado? Mas tem bastante tempo, né, de duração e evento Então tá aí o caminho do Gaara Aqui tem o caminho da Rinata Que na minha opinião eu acho que é o mais fácil, tá ligado? Que cada 20 peixes que você pesca Você consegue um distintivo Então fazendo as contas, né, se você precisa de 9 distintivos Você precisaria, né, pescar 180 peixes Eu falei que é o mais fácil, né, porque Realmente é fácil você ficar ali pescando Só vai demorar um pouco, tá ligado? E por fim, então, tem o caminho do Orochimaru Que a cada 18 eliminações você consegue um distintivo Ou seja, 9 vezes 18 Você precisaria eliminar, né, 162 pessoas Para estar pegando aí, né, o distintivo final Lembrando também, né, como eu disse Tem que dar uma olhada aqui no modo disponível Esse aqui do Orochimaru, por exemplo Tá disponível no modo Battle Royale normal Solo, duplas e trios Não inclui, né, o modo, por exemplo, sem construção E aqui da Rinata eu esqueci de falar, né Mas enfim, aqui tá, ó Battle Royale do Fortnite, construção zero Solo, duplas, trios e esquadrões Ou seja, esse aqui da Rinata Além de, na minha opinião, ser o mais fácil Você pode fazer em praticamente todos os modos, né Então, né, fica mais fácil ainda Então tá aí, manos, a explicação certinho, né Pra quem não entendeu, né Cada caminho tem 9 distintivos pra você pegar A gente pode ver que esse aqui do Itachi Você pega, tipo, essa parte aqui de cima Do canto esquerdo, né, da Zadelta Aqui do Gara, né, você pega o canto direito Da Rinata o canto direito embaixo, né E do Orochimaru o canto esquerdo embaixo, né Completando, então, a recompensa final E aqui fala, né Ó, se você completar todos os caminhos Você consegue, então, a recompensa final Que a Zadelta manda, tá Que essa Zadelta aqui é muito louca E se você completar apenas um dos caminhos Você já consegue o envelopamento do Akatsuki Então, se chegar no final do evento, por exemplo E você não tiver completado todos os 4 caminhos Né, foque pra pelo menos completar um Que você consegue o envelopamento, beleza Então tá aí, né E quando você clica aqui em minhas estatísticas, né Aparece o seu progresso das tarefas Eu, logicamente, não fiz nada ainda, né Porque o evento acabou de começar Então tá aí, manos Participe do evento, né Não custa nada, logicamente E você pode estar conseguindo aí Os itens grátis do Naruto Aí, só dando uma olhada aqui embaixo, né Nos emojis Aqui mostra um pouco melhor Ó, esse aqui, então É o emoji do Itachi A gente pode ver aqui o do Gara Esse aqui é o da Hinata E esse aqui é o do Orochimaru, tá Não que a galera dê muita bola pra emoji Mas essa aqui Nessas primeiras recompensas Que você libera Aqui nesses caminhos, tá Então tá aí, manos Explicado bem certinho, né Eu só não entendi muito bem Essa missão do Gara, né Do Gara não Do Itachi, como eu disse pra vocês Mas enfim, né Eu acho que é da maneira Que eu tinha explicado pra vocês, beleza Então é isso Se você gostou do vídeo Deixa o likezão Porque me ajuda muito aí também Então é isso, manos Valeu Falou E eu fui